café da tarde do matuto mel do apiário de marido da fé e uma fruta, coloquei até canela aqui, olha ali multiplica senhor, olha aqui riqueza, agora vamos misturar e mandar olha aí a riqueza, meu povo, olha a riqueza, olha a riqueza agora a gente vem aqui, multiplica senhor que delícia é uma coisa que um sorvete show de bola quem tinha oportunidade de falar aqui em casa recomenda que delícia quem planta abacate, colhe abacate quem planta mel, cria abelha, colhe mel quem cria os dois, tem essa abelha derrete na boca simplesmente maravilhosa belícia tchau